Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no PKXD pra criar personagens que vocês adoram Isso mesmo galera, no vídeo de hoje nós iremos criar os pequenos heróis Exatamente, galera, sabem aquele filme do Netflix? Então, exatamente, nós iremos criar os personagens, os heróis, as crianças que viraram heróis do filme E vai ser muito divertido, então já deixa o seu like agora se você gosta desse filme, se você já assistiu Porque ele é muito divertido e eu adorei Então, vamos que vamos que vai ser muito top, sério, deixa o seu like e se inscreve se não é inscrito, beleza? É muito importante, se você gosta deste filme, deixa o like e se inscreve pra eu saber, ok? Então, vamos lá, vamos começar esse negócio aqui galera, é o seguinte Primeiro a gente vai criar a Missy Moreno Meu Deus, a Missy Moreno é a principal do filme, que ela é a filha dos super heróis mais legais Só que ela, ela não tem super poderes E aí, no caso, ela é a líder, isso mesmo Então, vamos ver se a gente encontra aqui o cabelo parecido com o dela Não tem o cabelo cachadinho assim Mas eu acho que pode ser esse daqui mesmo E a gente vai lá e pinta daqui a pouco galera A cara eu vou deixar essa mesmo E é o seguinte, ela usa uma roupa preta, uma blusa preta normal Com uma caveirinha Então, vamos ver aqui Na verdade, olha só, tipo assim, até tem essa aqui, né? Faz sentido com a roupa dela Porque, ó, uma roupa toda, uma blusa toda preta, assim Eu acho que não tem outra É, não tem Então, vamos fazer o seguinte Ela sempre usa assim Ela usa calça, né? Vamos colocar a calça nela E o tênis normal mesmo Assim, o tênis normal Essa é a Anice Moreno Né? A filha do Moreno lá Não lembro o nome dele Mas é o outro super-herói também Que é bem famoso, né? Então, ó, é assim galera Ah, deixa eu tirar essa luva aqui Que é a luva da Luluca, né? E aí, tá assim Prontinho Nossa, ficou de noite Meu Deus, e eu ainda tô com a asinha Eu vou pintar o cabelo dela já Deixa eu só tirar a asinha Tá, beleza Prontinho, a roupa já tá feita Ó, eu vou correr Porque eu não sei se vai dar pra criar Todo mundo nesse vídeo Mas a gente tenta Vamos que vamos Ó, a Anice Moreno É extra daqui Meu Deus, eu entendo pet shop Não é pet shop, galera É no... É aqui, ó Aqui, boa No salão de beleza A gente tem que pintar o cabelo dela De castanho Castanho É, não tem um outro cabelo Que combine com o dela, galera Vai ter que ser esse mesmo Beleza Então, aqui, ó Não tem um castanho mais escuro Acho que não Acho que é assim, ó, galera É o cabelo dela Assim Prontinho Então agora Criamos a Anice Moreno A primeira Agora eu vou criar A capela Que é aquela que tem o poder da voz, né Então vamos que vamos Que ela usa uma blusa vermelha Assim, meio listradinha Vou ver o que eu consigo encontrar aqui Mas acho que não tem muita coisa, não Só se for essa daqui, galera Ó Pode ser essa blusa aqui Listradinha Assim E a gente coloca a calça combinando Assim Ou uma calça normal Acho que assim fica melhor, né, galera Vou colocar um tênis vermelho mesmo Ó Hum Tênis vermelho tem Esse aqui Tênis vermelho Ó E Eu acho que é isso Eu acho que é isso Deixa eu mudar o cabelo aqui agora Cabelo Vamos ver o que a gente faz nesse cabelo aqui Eu vou colocar esse aqui Não Esse aqui não Ahn Cadê Não é esse, galera Esse Esse aqui Aí aqui a gente coloca a cor É tipo assim o cabelo dela É meio puxado pro ruivo, assim Mais ou menos assim Boa Dessa cor Perfeito Então aqui a gente criou a capela Ah Eu vou mudar o rostinho dela Colocar o rostinho assim, ó, galera Pra ficar diferente Como se ela estivesse cantando, assim Prontinho Olha só que top Criei a capela Muito legal Agora Eu vou criar a filhinha do Sharkboy e da Lava Girl Que eu não lembro o nome Não lembro o nome de todos, né Mas tudo bem Vamos lá Ahn A filhinha do Sharkboy e da Lava Girl Ela Hum Deixa eu ver Putz, ela Ela que usa roupa assim, galera De macacãozinho Aí eu Aí eu já não sei Nossa, acho que eu vou ter que mudar a blusa da capela Galera Tem que botar outra blusa na capela Assim Uma assim, ó Ou assim, assim Eu acho É, eu vou ter que mudar Ignorem, galera Vou ter que mudar aquela blusa Esqueçam aquela Porque É Não é Não é a mesma Não é a mesma blusa Calma aí Ah, eu vou colocar essa daqui Ah, eu vou colocar essa daqui mesmo Assim, ó Pronto Listradinha Tá, essa aqui é a capela Porque agora eu vou ter que colocar o macacãozinho na filha do Sharkboy e da Lava Girl Que ela que usa o macacãozinho Agora que eu lembrei Agora sim, ó Vou colocar assim Ó, tem assim Essa aqui também Mas é assim É bem assim a roupa dela Só que com rosa, né Ah Vou colocar o tênis rosa, assim Tênis rosa Ah Deixa eu ver o que eu consigo aqui De rostinho Vou criar um rostinho Ela tem um rostinho assim, ó E o cabelo dela é comprido, mas é preso Então a gente pode fazer assim, ó Assim, galera Só que pintar, né Deixa eu pintar É um pouco mais escuro o cabelo Pintar assim, ó Prontinho Criei ela aqui A filha do Sharkboy e da Lava Girl Também Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que eu tô com uma colinha Tem Aquela que acelera Aquela que acelera Ela é bem legal também Tem os irmãos, né A que acelera e o menino Vou fazer o menino Ó Vou fazer o menino Ele é assim, ó Mais ou menos assim Aí deixa eu colocar outro rosto Eles são meio bravinhos Isso é verdade Vou fazer com essa cara aqui, ó Galera Já sei até qual Essa aqui Aí o cabelo dele Deixa eu ver O cabelo É esse aqui É raspado Tem um que é assim Esse aqui Assim, boa Aí no filme ele usa uma camisa vermelha Mas eu já sei até qual vou botar Essa aqui do robô Perfeita, galera Perfeita Aqui a calça E o tênis Pode ser Qualquer um Preto Peraí Qualquer tênis preto Aqui Desses aqui Prontinho Ó lá Criei aquele que É Faz as coisas voltarem Não vendo aqui Ó Esse aqui faz as coisas voltarem E a menina Que faz as coisas É Ficarem mais rápidas, né Ai, ai, ai Acho que o cabelo dela, galera É assim Mais ou menos, ó Aqui Esse aqui Esse cabelo aqui E ele E ela usa uma blusa Deixa eu ver Meio Lilás Assim No filme Blusa normal, galera Uma blusa normal Ela usa uma blusa normal Não é nem uma blusa muito fofinha Nem uma blusa Ah, eu acho que pode ser assim É mais ou menos dessa cor Mas não é tão fofinha a blusa que ela usa Aí não vale É, eu vou colocar assim A calça também E o tênis Acho que fica top Ó, prontinho Então criei Aquela que É Faz as coisas acelerarem Mas é o seguinte, galera Eu vou parar nesse vídeo por aqui E se vocês quiserem que eu continue A criar Os personagens Do filme Pequenos Grandes Heróis Pequenos Heróis Eu lembro Pequenos Grandes Heróis Enfim Comentem aí Deixa muito like Se inscreve Ativa o sininho Me segue no Instagram No TikTok Que ainda faltam alguns personagens Pois é Ainda faltam alguns personagens Vocês já sabem qual é? Tem o câmera lenta Tem aquela menininha Que se disfarça Tem alguns outros personagens Sim, galera Então É o seguinte Ah, tem aquele que troca de cor Tem aquele menino Que muda a expressão dele Que ele sabe mudar o rosto Então Deixa o like E se inscreve no canal Pra eu continuar Beleza? Então é isso Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Que eu adorei Fazer esse vídeo Desse filme E é isso Valeu Falou E tchau 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 Tchau